Como é quando minha irmã vai gravar comigo Fica do lado, Lulu, do lado Assim, assim, olha pra mamãe agora Olha, vou botar a música Um, dois, três e valendo Ela acha graça em tudo Vai, Nanda Eu esqueci o passo, mas Nanda rapidinho criou um Vamos pra mais uma tentativa Ela não tá deixando gravar Essa Nanda é uma figura Dez horas depois Finalmente conseguimos gravar e o vídeo ficou assim Ela vai pra trás, ela tomba, ela tomba Ela vai pra frente, ela tomba, ela tomba Ela vai pra frente, ela tomba, ela tomba Ela vai pra trás, ela tomba, ela tomba Ela vai pra trás, ela tomba, ela tomba Galopa, 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 galopa Depois senta aí, rebola Galopa, 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 galopa Olha os cavalos do si Galopa, galopa, galopa Por essa nem eu e nem vocês esperavam E aí, gostaram?